Aqui, mostrando pra minha amiga, que graças a Deus eu consegui terminar, esse aqui é o trilho da geladeira, bem grandão, vai ficar passando de um lado pro outro, tá? Olha a sua toalha, que divindade, ó, cada canto tem um coraçãozinho e um lacinho com a fita, a fita é toda passada, olha. Essa é a toalha da mesa, que você vai colocar alguma coisa no meio, né, um vaso bonito de girassol de preferência, pra ficar lindão aí, né? Aí, olha só, vou filmar bem de perto assim, pra você ver com detalhe, tá vendo? As galinholas, agora vamos passar pra cá, essa aqui é a capa do liquidificador. Capa do liquidificador, com lacinho, com paninho de galinha, né, pra amarrar na cinturinha. Esse aqui, esse, é o porta-sacolinha, que você vai colocar a sacolinha, ó, tá escrito aqui, tá vendo, ó, põe por aqui, por aqui você coloca a sacolinha. E ele vai ficar lá penduradinho, você vai retirar por essa abertura que tem aqui, olha aí. Aqui, vou desmanchar, porque eu ainda vou passar. Aqui é o batimão, também com lacinho ali, ó, esse é o batimão, seca a mão, tá escrito aqui atrás, ó. Seca a mão, depois que você lavar isso aí sai, não vai interferir em nada. Aqui eu não vou desoltar, porque são, eu fiz quatro paninhos pra aquela estantezinha lá que você me mostrou. Mas se você não quiser usar os quatro, vai sobrar um, né, você usa três e vai sobrar um, ó, são os quatro, vão tá junto. Vai sobrar um pra você colocar no canto lá da pia, talvez, né, onde você põe um liquidificador, sobre um paninho, porque eu acho que lá é três, né, e eu fiz quatro. Aqui é pra você colocar, tá escrito aqui, ó, ou do forno ou do micro-ondas, tá? Porque eu vi lá, parece que você tem um micro-ondas, um forno viradinho, ó, bonitinho. Depois eu quero o vídeo aí na sua cozinha. Aqui, é, ó, tá escrito aqui, ó, tampa de forno, que é o tampa de forno. Ele é forrado, tá, pra ele ficar durinho, ficar pesadinho. Olha aqui, ó, isso aqui você vai amarrar lá na, na, naquele puxador do fogão, né, eu coloquei três fitinhas amarradas, ó. Todo na volta, com lacinho também. Aqui, é um paninho quadradinho, que é pra você colocar em cima do fogão. Quadradinho, assim, ó, até já fiz, fiz um detalhezinho aqui, ó, um lacinho, tá? É o quadradinho. Ai, que linda, gente, eu tô apaixonada, eu vou fazer um pra mim. De galinha. Na inveja não, nega, mas é que ficou lindo. Certo? Esse é pra você colocar em cima do fogão, quando você limpar o fogão, né? Aqui, é o bandô, pra aquela mini espaço que você tem, né? Ó, com as argolas. Quando você for lavar, você retira essas argolas, tá? Pra ela não quebrar, quando for lavar. São três galinhas. São três galinhas pintadas neles. Aqui, é um paninho, pra que ele tenha o balcão vermelho. Esse eu não coloquei lacinho, não. E eu ia fazer ele mais largo, mas aí eu fiz assim, esse eu não coloquei largo. Com medo do quê? Dele ser, é, mais estreitinho e ficar feio. Então, eu diminuí só uma voltinha nesse, pro balcãozinho vermelho. E aqui, o pano de prato, pra você cobrir, quando você lavar a louça, colocar no corredor, você vai cobrir, né? Os seus panos, ou quando você servir um bolo gostoso, aí você vai fazer isso aí. Agora, o brinde que vai com o jogo de cozinha, isso eu não vou revelar, porque coisa dada, a gente faz surpresa. E você é muito ansiosa, eu não vou te deixar. Então, tudo mais que eu quero é agradecer a Deus pela oportunidade de trabalhar pra você, de ter você na minha vida, não vou falar muito, senão choro. E por tudo que você tem feito pra mim, por tudo que você representa, eu quero que você entenda que pode não ter ficado 100%, mas eu quero que você entenda que eu coloquei meu coração junto nesse trabalho pra você, pra te deixar feliz. Eu sei que, como você disse uma vez pra mim, eu não esqueci. Eu sei que eu não vou realizar os 100%, mas eu quero chegar pelo menos um pouquinho, tá? E é isso aí. Tá, esse é o jogo de cozinha, ele tem 15 peças. Perdão pela demora, né? Por, às vezes, ter te chateado por alguma coisa. Mas é isso aí, eu quero te dizer que eu te tenho dentro do meu coração. E todos os dias, eu oro pela sua vida e agradecendo a Deus por tudo que você fez. Tá bom, minha querida? Terminando aí, olha o tamanho do trilho da geladeira, só pra você ver. Eu não economizei tecido, não, tá? Olha, enorme, viu? Ó, enorme, 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 tá vendo? Esse é o trilho da tua geladeira, porque ele é grandão, tá? E é isso aí, terminado. Um cheiro no seu coração e mostra aí pra suas amigas. E eu espero ver que você faça o vídeo aí recebendo, pra que eu possa e tenha a oportunidade de colocar lá no... Naquele grupo que você me pôs, porque vai me dar mais uma força, né? Um cheiro, meu amor. E... E aí